Vai sair uma saladinha grega aqui de novo O lado é a dona Valentina Lavou as mãos, esterilizou as mãos, está limpinha essas mãozinhas Agora um limão Um pouquinho de sal marinho Essa é a receita da suíte Valentina Matinhos Um pouquinho de azeite De feta cheese, né Vale? Tchau Tchau Tchau